Vamos fazer agora a análise da luta entre o Marcos Pérez, que vai estar enfrentando o Eric Spicely aqui comigo, os analistas do Round Extra. Lembrando, se você for novo por aqui, não se esquece de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Na descrição aqui do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Lá o MMA não para, é 24 horas por dia, só comentário sobre luta. Então se você gosta de lutas, venha ao lugar certo, o Round Extra é o canal que faz todas as análises de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. O único, por sinal, que faz isso. Segunda-feira, 21 horas, nosso podcast Round Extra, trazendo tudo o que vai acontecer em todos os eventos nos finais de semana do UFC. Então se inscrevam aí para não perder nada. Capitão Carisma, o Marcos Maluco aí, está vindo de derrota para o Wellington Turman. Então, teve um hype absurdo nele aí na luta contra o Anthony Hernandes. Aí eu acho que empolgou um pouquinho, né? Eu tive essa impressão de empolgada também. A galera falava que o Wellington Turman fosse ser presa fácil. Na verdade, eu achei que foi justamente o contrário. Eu achei que todas as falhas, a falta de fundamentos, as coisas que o Marcos Maluco faz na pura empolgação, foram expostas na luta contra o Wellington, porque o Wellington estava boxeando de uma forma mais técnica, mais centrada, guarda alto o tempo todo, trabalhando combinações, quedando, trabalhando a partir da guarda. E eu tive a sensação, beleza, foi uma luta, claro. Teve momentos lá e cá e tudo. Mas só que, pra mim, o Marcos não se achou naquela luta, em momento algum. Ele estava reagindo, mas só que, na minha opinião, ele tomou atraso basicamente o tempo todo. Eu acho o Marcos um lutador melhor do que ele é, tipo, tecnicamente falando, porque ele não tem tantos fundamentos. Você vê que ele troca de base o tempo todo, ele caminha pelo autógono, o que não é correto, assim, de um ponto de vista técnico. Mas só que ele é rápido, ele tem bom timing, ele tem olho pras brechas e ele faz as coisas funcionarem de algum jeito. O chão dele é muito bom, o chão dele é realmente muito decente. Ele é rápido pegando posições, ele ataca com finalizações muito bem, ele ataca com ground and pound, ele não deixa o... Quando o adversário tenta se levantar, ele aproveita muito essas brechas pra conseguir posições melhores, trabalha realmente muito bem por cima. Agora, é raro ele tentar uma queda, ele gosta realmente da luta em pé e a luta em pé dele se baseia mais na empolgação, nos chutes que ele dá na base de canhoto, que são bons, nos uppercuts diretos com as duas bases. Ele é um cara que joga mais na base de canhoto, mas ele troca bastante. Ele deveria se manter mais na base de canhoto, honestamente, porque de resto não funciona assim tanto pra ele. E ele tem um problema, pra mim, defensivo, que basicamente tudo que o oponente faz, ele se encurrala na grade. Pra essa luta, ele deveria realmente treinar pra isso não acontecer, porque ele vai pegar um cara que vai querer fazer jogo de grappling, pelo menos no meu ponto de vista. Ele deveria. Mas eu acho o Marcos Maluco um cara que troca melhor do que deveria trocar, pra alguém que tem as falhas técnicas que ele tem, que trabalha com a guarda baixa, que se encurrala o tempo todo, que não tem boa movimentação defensiva. Mas, igual eu falei, muito rápido, muito potente, boa escolha de golpes, trocando de base o tempo todo. Então, ele é meio incógnita, assim, a respeito de qual que é o real nível do talento dele. Porque eu acho que se ele adquirisse alguns fundamentos mais corretos de trocação, de boxe e kickboxing, ele poderia ir bem longe. Do outro lado aí, a gente tem o Eric Spicely. Tá vindo de derrota para o Darren Wynn. O que você vê pra essa luta, Barbie? Ele era do UFC, aí tava vindo meio mal, três derrotas consecutivas, foi demitido. Aí ficou duas lutas fora. E voltando agora pro UFC, já com derrota, o que você espera dele pra essa luta? O que você vê? E o que ele vai trazer de armas aí pra enfrentar o Marcos maluco? Vejam bem, uma coisa que precisa ficar bem clara aqui. Existem coisas incompreensíveis nos esportes de luta. Uma dessas coisas é como que o Bob Sapp venceu um dos maiores kickboxers da história, o Ernesto Rusch, duas vezes. A outra é o Eric Spicely ter passado um caminhão em cima do Thiago Marreta. O Eric Spicely tinha sido finalizado pelo Sam Alvin. Sam Alvin e passou o caminhão em cima do Thiago Marreta. Então, assim, o Eric Spicely é um cara bom de chão. Talentoso mesmo. Ele pega posições muito bem, ataca com finalizações o tempo todo. Não trava a luta em momento algum. É extremamente agressivo. Inclusive, ele fez um primeiro round muito interessante com o Antônio Carlos, o cara de sapato, que os dois ficaram ali na guarda 50-50, que é uma coisa muito rara de se ver no MMA. Os dois buscando ali uma tentativa de chave de calcanhar, chave de joelho. E nenhum dos dois conseguindo. Então, ele emparelhou bastante a luta até ser eventualmente finalizado no segundo round, porque, querendo ou não, era o cara de sapato. E, na trocação, o Eric Spicely se vale basicamente de jabs, só, e ele também tem um bom recuo e um contra-golpe com a mão direita. Mas, ele não troca bem. O jab dele, inclusive, é extremamente contra-golpeável. A luta dele contra o Darren Wynn, apesar dele ter pegado de última hora, ficou extremamente notório o tanto que era fácil pegar o timing desse jab. O Darren Wynn estava batendo por cima, por baixo desse jab, o tempo todo. Ele também não é um cara que mantém a distância muito bem. Ele trabalha bem no clinch, tem boas joelhadas, mas, sabe, o jogo dele, o jogo real, o jogo que ele deveria estar aplicando o tempo todo nas lutas, é realmente entrar com um golpe, com um overhand, alguma coisa, e já entrar no single leg, que é uma coisa que ele fazia no início da carreira dele no UFC. E gerou a vitória em cima do Thiago Marreto, também gerou a vitória em cima do Alessio de Xerico, as duas únicas vitórias que ele tem no evento. E é o jogo que ele tem que fazer. Ele pode não ser um faixa preta extremamente, talentoso assim, mas ele é um cara muito agressivo, que encontra boas posições no chão, tem boas finalizações, e ele tem um bom single leg, apesar de atabalhoável. Ele se joga muito na perna do adversário, mas acaba funcionando. Canhão, eu quero o seu palpite sobre essa luta, e também quero que você traze mais informações sobre o Marcos Malu, o que você acha dele, e como vai ser desenvolvido esse combate. Bom, rapaziada, é o seguinte, é um casamento bastante interessante. Eu, sendo bem sincero, acredito que é uma luta que foi casada para uma recuperação do brasileiro. O Spice vem de quatro derrotas nas últimas seis lutas dele, incluindo uma derrota, o Darren Wynn, que é aquele peso médio de 1,70, que é baixinho, mas extremamente forte. E ele é um cara que é muito irregular. Ele pode tanto ter uma performance na grade, uma performance bastante segura, quanto ele é um cara suscetível a um nocaute brutal que vem do nada. O Maluco é um cara que, de fato, ele honra o apelido, porque ele tem boas valências técnicas, ele tem uma trocação decente, ele, no chão, ele tem um bom jiu-jitsu, ele tem uma facilidade muito grande de chegar em triângulos de mão. Ele é um cara que, tecnicamente, é bom. Porém, ele costuma se perder muito dentro das estratégias dele. Mas, nessa luta, a qual o Spice, provavelmente, ele vai ter que ser o grappler agressivo, eu acho que o Maluco, ele tem que tentar evitar ficar de costas na grade. Se a luta for para o chão, tentar raspar rápido. Ele tem jiu-jitsu para trabalhar isso. Ele, por cima, é um cara que é bastante ativo, ele faz um joelho na barriga bom, ele se movimenta, ele faz transições muito boas, ele tem uma mão, ele bate bem, ele é um cara que não é um one-punch KO, mas ele é um cara que bate relativamente forte. Eu acho que é uma luta bastante complicada de você colocar favoritismo, porque o Maluco tem valências técnicas para fazer com que seja um combate relativamente tranquilo, porque o Spice vem de uma sequência ruim, é um cara que fisicamente já não apresenta mais uma pujança tão grande, porém, a falta de consistência do brasileiro em contexto de seguir estratégias ou trabalhar de uma maneira a levar a luta para o campo ao qual ele consiga ter mais tranquilidade, pode ser uma chave para que o Spice capitalize nessa luta. O jogo para o americano é levar para a grade, tentar cansar os braços do brasileiro, porque assim ele anula qualquer possibilidade de um nocaute na trocação e se for para o chão, tentar trabalhar o mais justo possível, evitando que o Maluco tenha liberdade para trabalhar as transições, para que ele seja raspado. Eu acho que é uma luta de um pouco favoritismo para o Maluco, apesar de ser difícil você colocar um favoritismo nessa luta. Mas eu vou de Marcos Maluco, sem Pachequismo. Concorda com o Caio e o Babi? Como é que você vê que vai ser desenvolvida essa luta e o seu palpite? Eu acho que a tendência do Eric Spice, ele em trocar, que ele por algum motivo desenvolveu recentemente, vai custar muito caro para ele, porque como eu falei, eu acho que ele tem o jab mais contragolpeável, que eu vi nos últimos tempos. E o Maluco é um cara de não perder essas oportunidades. Para o Eric Spice, eu acho que o jogo é realmente que entrar numa queda e o Maluco se joga na grade com muita facilidade. Então, entrar na queda e já colocar ele na grade, fazer ele cansar os braços, ele não tem um gasto muito bom, porque ele joga golpes muito à torto e à direita, muito no entusiasmo. Então, os fundamentos dele acabam pecando muito nessa área da conservação de energia. Oh, meu Deus! Então, eu acho que realmente é o jogo para o Eric Spice de fazer isso. Já seria o jogo de qualquer forma, só que contra um oponente que se cansa e se encurrala na grade, se torna ainda mais crucial que ele consiga essa encurralada e essa redução na distância. Porque se ele ficar trocando na distância, ele tem pouquíssimas armas. contra o maior poder, a maior variedade e precisão e velocidade que tem o Marcos Maluco. Então, eu vou dar um favoritismo pequeno aí para o Marcos Maluco, porque, querendo ou não, a diferença de luta em pé para mim é realmente muito grande. E eu acho que no chão o Marcos Maluco tem capacidade de segurar a onda ali. Eu acho que ele tem muita qualidade. Para mim, o pior dos casos é ele cansar no primeiro round rápido demais e acabar sendo dominado nos outros dois. Mas eu aposto nele porque eu acho que ele tem mais poder, eu acho que ele tem mais velocidade, eu acho que ele é melhor em pé, eu acho que ele é naturalmente melhor em pé, sabe achar melhor as oportunidades e vai saber contragolpear o jab do Eric Spicelli. E tudo que ele tem que fazer mesmo é evitar a grade, não ser quedado e tentar não se cansar por pelo menos dois rounds aí, porque a capacidade de finalização do Eric Spicelli também cai bastante com o correr dos rounds. Ele também não é um cara de muito bom gás, apesar de eu achar que ele tem vantagem nesse quesito nessa luta. Então a minha aposta vai no Marcos Maluco. Acho que não por tanto quanto eu deixei parecer aqui, porque eu realmente acredito que em relação a fundamento, que é uma coisa que eu sempre ressalto também, o Eric Spicelli mantém o queixo mais baixo, ele trabalha um jogo mais metódico e quando ele leva a luta para o chão que ele consegue ser bem agressivo e soltar o jogo. Então, a longuíssimo prazo a tendência é que os fundamentos do Eric Spicelli acabem funcionando mais. Só que eu acho que o Marcos Maluco tem o que é preciso para definir essa luta cedo ou pelo menos criar uma vantagem grande bastante para poder simplesmente segurar depois. É isso aí, pessoal. Está aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com os especialistas, deixe um comentário e se desconta também. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E deixe o seu like se você gostou do vídeo. Esse like é importantíssimo para nós para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Lembrando, pessoal, segunda-feira, 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube temos o nosso podcast Round Extra. A gente faz um resumo de tudo o que acontece nos eventos do UFC. E se você gosta das mídias de podcast, na descrição também tem um link de todas as nossas mídias de streaming de podcast. Tem no Spotify todas. Então vá lá e segue a gente por lá e acompanhe toda a programação aqui do canal Round Extra. Canal este que é o único que faz análise de todas as lutas de todos os eventos do UFC.